Olá, tudo bem? Eu tô aqui na KN Modas, uma loja especializada em tricô de vestido, saídas de praia, tudo por 10, tem de 30, tem de 40, tem de 50, você vai amar essa loja. Olha que legal, vamos conferir comigo. Meninas, isso é um conjunto bem bonito, tamanho único, ele é 45, 45 nessa casa. Ele é modal, especial pro verão, pra não passar calor, então é bem lindo, ele tem a manguinha princesa, olha que arrasa essa manguinha. Que sucesso, linda de morrer, ela é midi, olha só o comprimento dela, super bonito. Tem várias cores, esse é o preto, mas tem várias cores pra vocês. Olha só que lindo esse modelo também, 50 reais, ele é conjunto, olha que lindo aqui o acabamento nas peças, olha só a parte de baixo. Ele é mais grosso, aqui ele tem os curadinhos na manga, super bonito, é lindo também, tem várias cores. Outras cores tem também, você vai amar bastante essa cor, é lindo também, tá em alta essa cor também. Olha que lindo esse vestido, 40 reais, olha que fofo esse vestido. Tem forro, tá bom? Todos com forrinho, super bonito. Todos eles tem várias cores e também é tamanho único, tamanho único, você vai amar muito. Vamos conhecer outros modelos que tá lindo também. Quanta coisa fofa também tem por aqui de blusinhas lindas, com manguinha princesa, com tecido modal, todos já pro verão, tá bom? Qual o valor dessa peça? É 25 reais. 25 reais. Esse modelinho só tem essas cores, mas toda semana chega novidade, né? Olha esse modelinho lindo também, qual que é o valor? Essa é 20. 20 reais. Esse outro modelo? Essa é 30. 30, olha essa também que fofa, um sucesso. Muita variedade, tá bom? Toda semana chega linda. E essas daqui de brilhinho? Essas são 10 reais. 10 reais, gente, olha que linda. A partir de 10 reais, a gente encontra coisas lindas por aqui, tanto saída de praia, quanto as blusinhas em lurex, né? Olha que linda. Olha que fofa por 10. É tudo tamanho único. Todos são tamanho único, tá bom? Aproveita pra você ver as novidades, você vai amar muito, com certeza, só coisa linda por aqui. A loja é incrível, tem vários modelinhos lindos em cores. Olha essa cor também que maravilhosa. Olha que lindo. Preto, tem nesse tom, tem no branquinho, tem nessa cor, tem no amarelo. Olha que lindo os amarelos. Super lindo. Qual que é o valor desse vestido? 50 reais esse modelinho lindo por 50 reais. Esse também é 50? Todos os modelinhos por 50. Todos os longos. Todos os longos por 50. É tudo pra tecido de verão, então não vai ter problema nenhum pra você passar calor, tá bom? Todos forrados, um mais lindo que o outro. Todos os longos. Olha esse laranja, gente. Olha o laranja. Que sucesso. Olha que lindo. Muito lindas peças. Só novidade por aqui. 4 peças variadas pra entregar pra você, pra você comprar no atacado. Vem de varejo de sábado. Entre em contato com a loja no WhatsApp, que eu vou deixar o cartão pra você. E os tecidos estão lindos. Olha esse tecido que maravilhoso. Vou chegar bem de pertinho pra você ver. Só novidade, tá bom? Olha quanta coisa linda. Cores. A banca é gigante. Fica aqui na Rua Rênima. Eu vou mostrar pra você como faz pra chegar aqui. Olha só que lindas essas cores, gente. Tá um sucesso. Essa é a Rua Rênima. Fica aqui junto com a Rua Tiers. A Rua Tiers é aquela ali, ó. Facinho de você chegar. Não vai ter erro pra você. Um mais lindo que o outro. Só peças maravilhosas. Coloca pra mim qual cor que você gosta. Tem listradinho também. Olha os listrados. Que sucesso. Muito fofo. Tem esse, tem esse modelo. Só coisa linda. Olha esse modelo também. Sucesso aqui pra você. Você vai amar muito, tá bom? Olha essa cor maravilhosa. Linda, linda. Eu gostei. Qual que você gosta? Desse aqui ou desse? Coloca pra mim que eu amo saber. Sem contar também as saídas de praia que tem por R$10. Então tem a partir de R$10. Mas os vestidos a gente vai focar porque final de ano tá chegando. Você precisa tá linda. Tendo muito sucesso aí pra você. Da loja com toda a informação aí pra vocês. WhatsApp, telefone, tudo aí pra vocês, tá bom? Aqui tá o endereço, o inbox, tudo pra você. Meninas, espero que você tenha gostado. Não deixar de compartilhar esse vídeo com a sua amiga. E se você vier na loja, fala que viu com a Ruama. Isso é muito importante pra que a loja deixe a gente gravar sempre. Se você gostou, compartilha mesmo. Deixa seu like e seu comentário que isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho